Então, foi um sonho ser mãe, foi muito programada, sabe? A minha primeira gestação. E eu amamentei pouco tempo. Nesse amamentar pouco tempo, eu não sei se eu não tive malícia ou não sei se eu não acreditava que eu poderia engravidar de novo. E quando a minha bebê fez 30 dias, eu tive a primeira relação sexual. Pós-resguardo, que até então eu via muito minha mãe falar que o resguardo de menina 30 dias e de menino 40 dias. E quando foi com 30 dias que eu tive a minha primeira relação sexual depois do parto, eu não usei nada, nenhum preservativo. Eu imaginei, na minha cabeça, que como eu demorei dois anos para engravidar de novo, eu iria demorar mais tempo. Não iria engravidar, sei lá o que passou pela minha cabeça. Não tenho na mente agora. E aí, eu engravidei com a minha filha com 30 dias. Hoje, eu tenho três filhas, mas eu tenho duas com a mesma idade. Em um ano, eu tive duas gestações. Eu tive dois partos. E elas ficam dois meses com a mesma idade. Isso foi um susto para mim. Um susto muito grande. Grande. Vergonhoso. Senti vergonha. Sabe? Não vergonha por eu ser mãe, mas vergonha do que as pessoas iam falar. E eu escondi isso. Mesmo já sabendo que eu estava grávida, eu escondi isso de todo mundo. Sabe? Escondi isso da família. Escondi isso do pai. Porque eu não contei. A barriga foi crescendo. E eu achando que era inchaço. Achando não, né? Eu sabia o que era, mas falava que era inchaço da gravidez do parto. Da minha primeira. E quando a minha primeira estava com quatro meses. Quatro meses. Não. Ela estava com três meses. Eu voltei no hospital. Falando que eu estava sentindo dores. Que minha barriga estava inchada. E chegou lá. Quando eu fui fazer uma ultrassonografia. Descobri que eu estava grávida. Da minha bebê. Da minha segunda. Eu estava com dois meses de gestação. E eu tinha uma neném de três meses em casa. Vocês têm noção do que é isso? Foi um susto. Um susto. Na época o pai levou um susto. Eu não sabia se eu ria ou se chorava. Eu lembro que o médico da outra ainda brincou. Ele falou. Vocês não queriam ter filho? Aí a gente falou. Não. Tem uma de três meses em casa. Ele falou. Coloca o nome desse de descuido. E aí começou uma história longa. Que eu vou contar no próximo vídeo. Para vocês saberem. Então me segue aqui. Curte aqui. Que eu vou começar a contar a história. Mães três. Essa vai ser a fase agora. Da minha vida. Que eu vou contar. Tá bom? E assim, gente. Foi um susto. O melhor susto da minha vida. Se fosse para fazer tudo de novo. Eu faria de novo. Porque para as mães que falam assim. Ai, Alexandra. Você ficou louca? Foi a melhor coisa. Criar as duas juntinhas. Pareciam gêmeos, né? Gêmeos que uma nasceu dez meses depois. Mas assim. A mente e o emocional. Fica totalmente abalado. Mas no decorrer dessa história. Vocês vão entender. Quanto foi importante as duas juntas. Tá bom? Então eu vou terminar esse vídeo aqui. E eu conto o outro vídeo depois. Então assim. Os vídeos que eu falar. Que eu falar sobre a gestação. Sobre as minhas três filhas. Eu vou colocar sempre esse nome. Tá bom? Eu vou colocar mães três. Que aí vai pular um pouquinho. Essa etapa. E eu vou começar. Comecei, né? Contando da minha primogênita. E eu vou contar até minha terceirinha filha. Tá bom? Beijo, gente.